Mata, ai, seu tio feio, ai, ai, seu tio feio Não lixar, não lixar, assim você mata Ai, seu tio feio, ai, ai, seu tio feio Não, não lixar, não lixar, ai, seu tio feio Não, não lixar, não lixar, assim você mata Ai, seu tio feio, ai, ai, seu tio feio Não lixar, não lixar, assim você mata Ai, seu tio feio, ai, ai, seu tio feio Salto na balada Na galera começou a dançar E fez uma menina machina Tomei coragem e comecei a falar Na rua, irmão, dançar, dançar Mas se você mata Ai, seu tio feio, ai, ai, seu tio feio Não lixar, não lixar, não lixar, assim você mata Ai, seu tio feio, ai, ai, seu tio feio Não lixar, 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 não É isso aí, é isso aí, é isso aí. A gente vai lá, mãe. A gente vai embora. É, é, é. R$2,5? R$2,5? É, é, é.